Se você não está conseguindo utilizar a loja de aplicativos da Microsoft devido ao erro que está aqui na descrição desse vídeo Então fica comigo até o final que eu vou mostrar algumas dicas para ajudar você a solucionar este erro Então vamos lá, a primeira dica, vocês vão acessar a descrição desse vídeo para copiar esse primeiro comando aqui Que vocês estão vendo aí, aqui na tela em azul Vai na descrição do vídeo, copia, depois vocês veem aqui na barra de pesquisa do seu Windows 10 ou até mesmo do 11 e digita PowerShell Apareceu aqui, Windows PowerShell, dá um clique com o botão direito aqui em cima e depois clique na opção de executar como administrador Com o PowerShell do Windows aberto, pessoal, vocês vão colar esse comando e apertar a tecla Enter no teclado de vocês Feito isso, vocês vão ter que aguardar esse procedimento ser finalizado Ele demora um pouquinho, vocês vão perceber que está uma porcentagem aqui na tela Quando chegar em 100% essa porcentagem aqui, é que o procedimento foi finalizado Olha que achei na Shopee, brincos, pulseiras e colares por 10 reais e o frete é grátis E se você tiver moedinhas lá na Shopee, você pode usá-las para ganhar descontos Deixei o link na descrição desse vídeo Fechar aqui o PowerShell do Windows e ver se você já consegue utilizar a loja de aplicativos sem que ocorra o erro que está na descrição do vídeo Caso o erro ainda persista, a segunda dica, vocês vão vir na barra de pesquisa do Windows e digitar WS Reset Digitou WS Reset, pessoal, vai aparecer aqui, opa, peraí, digitei errado ali, WS Reset Vai aparecer aqui o ícone da sacolinha da loja de aplicativos da Microsoft Aí vocês vão dar um clique aqui em cima e ver se resolve, veja aí se você já consegue utilizar a loja de aplicativos normalmente Sem que ocorra nenhum tipo de erro Se não deu certo, vamos aí para a terceira dica Deixa eu fechar aqui Terceira dica, pessoal, na barra de pesquisa do Windows, vocês vão estar acessando as configurações Aqui nessa aba de configurações, clique na opção de aplicativos E agora vocês vão localizar o aplicativo do Microsoft Store, a loja de aplicativos da Microsoft Store Para ficar mais fácil, vai na barra de pesquisa e digita Store Eu vou aparecer aqui, Microsoft Store Depois vocês cliquem em opções avançadas, vai abrir uma nova página, aí vocês desçam até o final dessa página E clique nessa opção de reparar Aqui, dê um clique ali, veja se você já consegue utilizar a loja sem que ocorra o erro Se persistir ainda o erro, você tem a opção de restaurar Como o nome aqui já diz, pessoal, ela vai restaurar a loja de aplicativos Tudo que você já tem instalado, você vai perder clicando aqui nessa opção Caso você não queira perder os aplicativos que você já tem instalado lá, não clique aqui nessa opção Faça as outras dicas aí Tá certo? Bom, deixa eu fechar aqui Caso você tenha feito tudo isso e ainda não tenha resolvido o erro Vamos aí partir para uma próxima dica Bom, a próxima dica, pessoal, é bem parecida com a primeira Vocês vão copiar esse comando aqui E colar ele lá no PowerShell do Windows Tá certo? Aí é basicamente a mesma coisa que a gente fez lá na primeira dica Vai na barra de pesquisa, digita PowerShell Ó Apareceu aqui, ó, o Windows PowerShell Clica com o botão direito do mouse e depois clica em executar como administrador Com o PowerShell do Windows aberto É só colar o comando E apertar a tecla Enter E aguardar o procedimento ser finalizado Beleza? Caso não tenha dado certo Vamos aí para a última dica Vocês vão fazer o que agora, pessoal? Vocês vão copiar e executar esses dois comandos Que também vão estar na descrição desse vídeo aqui Tá certo, pessoal? Se eu estiver indo um pouco rápido Pausa o vídeo, volta Assiste de novo, tá certo, pessoal? Então, se eu estiver indo um pouco rápido aí Dá uma pausada no vídeo, volta Então, vamos lá, ó Eu vou deixar esses dois comandos na descrição do vídeo Vocês vão executar um de cada vez no PowerShell do Windows Então, é esse primeiro comando aqui, ó Tá em azul e depois esse outro aqui embaixo Tá? Então, vamos fazer isso um de cada vez Deixa eu copiar aqui, ó Primeiro Ó, copiei Barra de pesquisa do Windows Digita PowerShell Apareceu aqui o PowerShell Botão direito do mouse Executar como administrador PowerShell do Windows aberto Só colar e apertar a tecla Enter, né? Colou, apertou a tecla Enter aí no teclado Né? Vamos aguardar um pouquinho, ó Ali já foi executado Vem aqui, copia esse segundo comando aqui, ó Ele é um pouco mais extenso, tá? Certifique-se, né? De copiar todo o comando Pra não dar nenhum erro Na hora de que for executar ele, né? Copiou, ó Tá lá no PowerShell do Windows Cola, aperte a tecla Enter aí no teclado Aí é só aguardar o procedimento ser finalizado Ele demora um pouquinho, esse segundo comando aqui Tá? O primeiro vai bem rápido Mas esse segundo aqui, ele demora um pouco mais Feito isso, dá uma renunciada na máquina E veja se deu certo Caso tenha dado certo Deixe aqui nos comentários Né? Se deu certo pra você Se não deu certo também Deixe aí um comentário Se não deu certo Deixe seu like no vídeo também Participe fazendo sua inscrição nesse canal Caso você ainda não seja inscrito Dá aquela força aí, beleza? Pra tá ajudando aqui o canal Bom, eu vou ir nessa Até a próxima Valeu!